E aí, DJ Jeff de PL, não é feiticeiro? Boto feito as montagens pra tocar, minha caixinha começou a se balançar Desenrola, joga de latim Desenrola, gente 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 Desenrola, gente Joga de latim Bebeco, tá tudo escuro, os vicinho não entende Mas vai escutar hoje é vivo, o barulho da conoperda Bebeco, tá tudo escuro, os vicinho não entende Mas vai escutar hoje é vivo, o barulho da conoperda E a rede que é de FTPL Boto que tu as montagem pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Desenrola, joga de latim Bebeco, beco tá tudo escuro Os vizinho não entende Mas vai escutar, hoje é vivo O barulho da conoperda Bebeco, bebeco tá tudo escuro Os vizinho não entende Mas vai escutar, hoje é vivo O barulho da conoperda E a rede que é de FTPL Boto que tu as montagem pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Música Música Obrigado.